Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Mata dois, mata mais um, mata mais um que nós ganha Mata esse cara que nós ganha, sem morrer Aí Ganhamos por ponto, velho Ou não Ganhamos, caralho Aí, mano Tem que acreditar, porra Parabéns, mano Parabéns todo mundo aí, cara É isso aí Ah Sai da frente Quina bomba, Josi Vai bem, bota bem a cara na câmera Não toca na câmera, Amy Não pode mexer na câmera Não mexe na câmera Olha lá você Olha você aqui Aqui, olha aqui Olha o dedão aqui Viu Bobona Bate Bate aqui Olha os robôzinhos de novo aí Olha os robôzinhos de novo aí Deixa eu usar Amy Olha um tanto de robôzinhos no seu pé, Amy Nossa, Amy Passa a mão nele Mexa os robôzinhos Mexa os robôzinhos Chuta 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 Bate nele, B Bate Puxa aqui Aqui, olha Vai Gostou deles? Gostou deles? Aqui, olha 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 Ai, ficando bem do Вы aqui, olha O que é isso aqui?